Tá chegando ela, Luciana Brandes! Quero que saia de vez da minha vida Diz que me ama e me trai com ela E que com seu amor bandido que não me interessa Te juro, juro Mesmo sofrendo não te quero, eu juro E saiba, saiba E tudo aqui se faz aqui se paga Entendi a você e me fez perceber Estou vivendo melhor sem você Com as amigas voltei a dançar, a beber Desapeguei coração Agora vai ver o lance, vou pegar as mãos Quero só curtir o som Juntei todas as nossas fotos Nas guias lembranças e no lixo joguei Luciana Brandes Luciana Brandes Te juro, juro Mesmo sofrendo não te quero, eu juro E saiba, saiba E tudo aqui se faz aqui se paga Um brinde a você e me fez perceber Estou vivendo melhor sem você Com as amigas voltei a dançar, a beber Desapeguei coração Agora vai ver o lance, vou pegar as mãos Quero só a curtição Juntei todas as nossas fotos Nas guias lembranças e no lixo joguei Luciana Brandes Olha, tá vendo que eu tô falando direito agora Vou me acostumar para a Brandes Eu tô sentindo falta do Como é que tu fazia? Luciana Brandes É, fica mais legal, virou uma marca Tudo certinho? Tudo certinho, graças a Deus É um prazer imenso estar aqui novamente Nesse programa de grande audiência Desde já quero agradecer a todos os fãs Que me seguem nas redes sociais E você ainda que não conferiu Este clipe que já peguei coração Confere aí no canal de Tiago Gravações E no canal também de Luciana Brandes Hoje você tá arrasando aí no franjão Ai, obrigada Deu uma arrumada no franjão Diferente ali, tá vendo? Tem que mudar de vez em quando também É bom, né? É bom sempre A gente tá mudando de visual, né? Mas é como eu te disse É a preparação pro clipe novo Ah, é verdade Você tinha falado isso outra vez Você veio pra cá No clipe novo O que vai ter participação? Vai ter diversas participações É? É, mas não posso falar Quem é que vai estar lá participando? Seria um prazer Quem é que vai de repente assim Dar uma palhinha lá com você? Ai, de repente Tem que adiantar alguém? Pode ser uma pessoa só Só uma É, vai ter Vai ter Glace Ela não vai não Ela não vai não Vai Ela sofre de enxaqueca A bichinha não vai não Luciana Brandes Vem você novamente Briga por ciúmes Muda o status pra solteiro E diz que tudo acabou Desconcerta o coração Que tanto bate por você É tantas idas e voltas Te parece uma novela Sou fechado e vou Me acostumando sem você Os dias passam Você me aparece Querendo voltar Você tem o dom de me fazer Esquecer todas as nossas brigas E mais uma vez me perco Em teus beijos Em o que sou Vem Vem